A prova, giraça. Difícil, mas tem de tudo. Elas subidas danadas, que eu não gosto, mas espetáculo. Muito melhor do que na passada e muito melhor do que a região. Gostei mais. E o pessoal, estão todos bem? E não, não estão lá. Não estão dando nada bem. São também, hoje. Espetáculo. Obrigada.